Chico bateu no bode Quem apatou a briga Oi o bode, pai de Chico De nome de simbólico Te chama, bode, brinco Levanta, sacode, que lá vem o bode Oi lá aí, bode, Chico Levanta, sacode, que lá vem o bode Oi, levanta, sacode, que lá vem o bode Oi lá aí, bode, Chico Levanta, sacode, que lá vem o bode Bode, Chico Fala, mundo! O topo em tudo Vai buscar no fundo Sua vez Fala tudo Como bem que era escudo Na fonte do absurdo Sua vez Chico bateu no bode O bode bateu em Chico Chico apanhou do bode É, bode apanhou de Chico Quem apatou a briga Oi o bode, pai de Chico Seu nome de simbólico Te chama, bode, brinco Levanta, sacode, que lá vem o bode Olha aí, bode, olha aí Corre sim Levanta, sacode, que lá vem o bode Corre sim Oi, levanta, sacode, que lá vem o bode Olha aí Corre sim Levanta, sacode, que lá vem o bode Corre sim Fala mudo, o topinho em tudo Vai buscar no fundo, sua vez, a pipi Fala mudo, como bem quer escudo Na fonte do absurdo, sua vez, a pipi Fala mudo, o topinho em tudo Vai buscar no fundo, sua vez, a pipi Fala mudo, como bem quer escudo Na fonte do absurdo, sua vez, a pipi Fala mudo, o topinho em tudo Vai buscar no fundo, sua vez, a pipi Fala mudo, como bem quer escudo Na fonte do absurdo, sua vez, a pipi Fala mudo, o topinho em tudo Vai buscar no fundo, sua vez, a pipi Fala mudo, o topinho em tudo Vai buscar no fundo, sua vez, a pipi Fala mudo, como bem quer escudo Na fonte do absurdo, sua vez, a pipi Obrigado.